Rolê depois? Ah, eu tenho esse jantar com o Kaká e o pessoal dele. Foi mal, Super Astro. É sua chance, vai lá. A gente acompanha pela live. Não fiquem até tarde. Muito obrigado! Agora é a gente. De volta à realidade. Podia ter sido eu. Não. Ia ser eu. E se pudesse ser vocês, todo mundo? Dia? O Kaká e o Kotaro. Vocês sabem, não tive nada a ver com isso. Opa, opa! O que foi que você falou? Dubai. E se todo mundo fosse? Conseguiria isso? Calma, como disse, este não é o meu mundo. Mas eu conheço algumas das pessoas convidadas. Quem? Lisa Freestyle, Issy Hittman, Ed Van Gills. Se vocês ganharem deles, não vejo motivo para não receberem um convite. É, isso seria incrível. Tá bom, mas como é que a gente foi viajar pelo mundo desafiando outros times? Atrás de um sonho. E se eu apostasse em vocês? Por que faria isso? Minha vida é encontrar oportunidades, fechar negócios, mas isso, isso, isso é futebol. Quer dizer, é divertido. Se chegarem a Dubai, podem me reembolsar. Ok. E agora? Trenem duro, vençam jogos. Provem que merecem estar naquele torneio. Vou marcar os voos. Valeu. Não por isso. Vou ter que te dar licença. Oi, espero que tenha chegado bem. Acabei de falar com a Lisa e é claro que ela topou jogar com vocês. Ah, e também marquei jogos para você em Sidney e Milão. Vença os dois e é provável que ganhe o convite para Dubai. Eu tô muito animada. Tchau. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?